Música O levantamento vai para o meio para o Flávio Para fazer o forneito Tarizio, bola de meio com o Flávio Bola no céu, a frente no Minas É a jogada rápida Que funciona pelo meio com o Flávio Um Rogério na mão do Marlon Uma das mãos do levantamento e o Flávio bota para baixo Levantamento do Genis que vem de trás E solta o braço do Flávio para fazer o ponto do Minas Marlon, bola de meio para o Flávio Do Flávio para o chão, ponto do Minas É a jogada rápida Que funciona bem, funcionando bem com o Flávio As pontes para Minas Música O Donorato pelo meio, Flávio Que partida do Flávio Música Aqui a bola em jogo Mas é, o Genis que levantando para o Flávio fazer o ponto para o Minas Tênis Clube O oitavo ponto no Wallace Flávio, esbora o plantio do Flávio Aí o Marlon Ajeitando pelo meio para o Flávio Marlon pelo meio Ajeitando pelo meio Ajeitando pelo meio Ajeitando pelo meio para o Flávio Agora ele sai Para o ponto Olha o equipe do Minas Ajeitando pelo meio O grupo do MC Sem culpa Ajeitando pelo meio Flávio O Rogério com dificuldade Marlon E o chão Ele chama o Flávio Impressionante E vem de bala de metade E fica com o bloqueio Mais um forte bloqueio Levantamento do Rafa Vem de trás E o bloqueio Puxa de novo Agora a Lorena Fica com o bloqueio Voltou no pé Sandro Tempo atrás De novo A bola não passa Sandro Na estrada A direita Voltou dentro Mais um ponto De bofio Do Minas Que está Com o Flávio E recepção Do Bela Para ele Fica com o bloqueio Altíssimo nível De Minas e Césia Agora com A parede montada E a parede Atende pelo nome De Flávio Isso que está fazendo Saco bloqueante E falhou A recepção Do toque Do Bivaldi Flávio no saque Indecisão do Mário Júnior Com o Vinícius Ponto no saque Na bola Flávio Capitão Vinícius Mal na recepção Escapou a bola E agora tem o fio E agora o Flávio No alcance do Flávio Marlon Flávio de novo Está entrando no jogo Flávio Grande jogador É o central De Santos Demais Genis Aqui no trabalho A bola bem preparada Rápida De velocidade Para o capitão E agora a pancada Vip Rogerinho na recepção Marlon Bola curtindo Marlon Bola boa Que bola fantástica Do Flávio Carizio Acionando o central Carizio acionando o central E virou muito legal O Flávio Virou muito legal o Flávio Diferença Perdoe o cachorro Para o Rodriguinho Fica no bloqueio E aí pinta o bloqueio Do Minas E agora veio O Nelson Ficou no bloqueio Finalizado o primeiro set E aí pinta Mas ainda passa Vem aqui Na entrada de rede E é bom No domínio A Stadescub Aqui levanta Líbero do Ninho E agora pegaram O Leozão Olha E principalmente O seu bloqueio Olha aí Para ajudar O que eu estou falando Funcionando demais O que eu estou falando E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.